Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje vamos fazer um outro vídeo Eu tinha feito um vídeo um tempo atrás sobre os bairros perigosos que eu não gosto de trabalhar Agora vamos fazer uma lista dos bairros bons que eu gosto de trabalhar Tem a minha listinha aqui Então são eles Água Verde é legal de trabalhar Alto da Glória também é legal de trabalhar Alto da Quinze é perto do Alto da Glória também é legal de trabalhar Batel, lindo, cheio de barzinho, cheio de condomínio legal ali Bigurrilho, ecovilha ali, champanhar, também é legal Bom Retiro, também é legal de trabalhar O Gulang, também é legal Jardim Social, do lado do Gulang, também é legal Juvevê, do lado ali do Jardim Social, também é legal Cabral e Boa Vista já fica mais ou menos, mas dá pra trabalhar também Seminário, também é legal de trabalhar Vista Alegre e Mercês, também ali é meio junto, também é legal de trabalhar Portão, tem o Paládio, tem o Total, tem bastante shopping ali, também é legal de trabalhar Centro, eu gosto de trabalhar no centro Então é essa aí a minha lista dos bairros bons Água Verde, Alto da Glória, Alto da Quinze, Batel, Bigurrilho, Bom Retiro O Gulang, Jardim Social, Juvevê, Seminário, Vista Alegre, Mercês, Portão, Centro, Rebouças Ah, o que mais? É isso aí, pesado Esses são os bairros que eu gosto Ah, Tarumã, Tarumã é mais ou menos Ah, Pinheirinho, Pinheirinho é mais ou menos Tem alguns bairros que são mais ou menos, mas é a minha lista dos bairros preferidos Beleza, pesado? É isso aí, tudo de bom pra vocês É aquela história lá, tá gostando dos vídeos? Deixa o like Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser entregador Uber Eats? Primeiro link Quer ser motorista 99 Pop? É o segundo link Beleza, pesado? Qualquer coisa me chama lá no Face Tem o link aí embaixo também, valeu